Curiças, eu vou entregar nas provas. Lavei nota ruim. Ai amiga, para! Que amiga, eu sempre tiro nota ruim. Amiga, é só ter fé. Tu vai conseguir, em nome de Jesus. Que fé? Tu acha que eu vou ter fé? Eu sempre, eu sempre, eu sempre tento assim ter fé, mas eu nunca consigo. Ai, ai. Eu nunca vou conseguir ember matemática, nunca. Você é inteligente, então você vai bem, você é de acordo. Nina, só prova. Outra nota baixa. Outra nota baixa. Curiças, não esqueçam que amanhã a gente tem recuperação para quem não foi bem na sua prova. Eu nunca vou conseguir bem, nunca. Amiga, você consegue sim. Ai, sabe, você está muito chata. Você está muito chata com essas coisas. Você vai bem, porque você tem que se preocupar comigo. Ué, é para isso que amiga, é sério. O que adianta eu reclamar? Eu sempre vou mal na prova. Sempre. Eu sou nada bonito, Mati. Nada. Mãe, cheguei. Então, coloca a gente na coleção. Meu Deus, minha filha, outra nota baixa. Ô filha, assim não tem como ficar toda hora de nota baixa, toda hora. Mãe, é por assim, é que eu nunca vou bem. Tu tem que entender isso. Filha, você tem que ter fé. Ore para Deus, peça para Ele. Te ajudar, você vai conseguir. Mas nunca dá certo, mãe. Filha, se esforce, por favor. Bíblia? Mãe, o que a Bíblia vai me ajudar? Ela te ensina muito com a palavra de Deus. Ai, eu nunca vou conseguir bem. Nunca. Oi. Eu não entendi, né? Eu quero ser. Minha mãe, acho que isso vai me ajudar. Olha. Aqui tem todos os orçamentos. Vou ser muito mais. Isso aqui. Espera. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ai, tá bom. Vou tentar. Pra Deus, minha mãe. Ah, é isso. Muito bem. Os bruxos, eu não sou doido. Senhor Jesus, por favor, me ajude a ir bem na prova de matemática e que o time não está muito boa. Me ajude a ter fé. Eu sei que você vai adiantar, mas é bom. Ai. Pode soldar para a prova de recuperação amanhã. Como eu não fui bem nessa, vou ter que fazer recuperação. Olha, a Bíblia me ajudou a ter mais fé, mas eu sei que eu não vou ir bem. Vou tirar um zero, né? Como sempre, um 50, como sempre. Mas eu vou ter que estudar na adiante para a recuperação. a prova de recuperação. Toma. É próximo. Outro zero. E aí, amiga, o que houve? 74. O quê? Eu tirei 74. Você tirou? Mãe, 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 mãe. Sei, sei, mais uma nota ruim. Não precisa assinar. Olha, o dia 74. Meu Deus, graças a Deus, parabéns, minha filha. Agora, agradeça a Deus por você ir muito bem. Graças a Deus, eu recebi a Bíblia. Eu não sabia que ter fé ajuda aí. É isso aí, filha. Com fé, a gente pode tudo. Eu tenho que agradecer. Vai lá, filha, vai lá. Tá bom. Obrigado, senhor. O primeiro de dar é ter fé. Eu tenho palavras para te agradecer, mãe. Eu cheguei, Maria. Tudo bom? Bom, gente, eu queria fazer essa historinha curtinha também, que eu achei muito legal para fazer. para também, gente, ter uma lição devida, claro, né? Para ter fé, gente, porque tudo vai dar certo, tá bom? Obrigada por assistir até o final. Deixem o like, tá, gente? E obrigado pelas historinhas. Se quiserem mais, deixem o like, porque eu estou amando fazer historinha para vocês. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.